Olá, eu sou Daniel Wolff, sou músico, violonista, compositor, arranjador e estou fazendo esse vídeo a pedido do meu amigo e parceiro Rafael Ferrari para comentar um pouco dos projetos que nós fizemos juntos. Nós trabalhamos pela primeira vez na filmagem do documentário Spia Só, que foi sobre a vida e obra do compositor Otávio Dutra e a pedido do Arthur de Faria, nós fizemos uma recriação de uma experiência que o Otávio Dutra tinha feito na primeira metade do século XX, que foi uma apresentação da ópera O Guarani de Carlos Gomes no Teatro São Pedro de Porto Alegre, num arranjo misturando uma orquestra tradicional com uma orquestra de choro regional. Então, nesta recriação, eu regi essa apresentação e o Rafael Ferrari participou como bandolinista e fez um excelente trabalho. Ele também participou de outras músicas do filme e depois disso nós tivemos então um contato um pouco maior e ele acabou me ajudando a escrever uma composição que eu estava fazendo para bandolino e violão, Tremata e Choro. Gravou ela comigo no meu disco Cameratas e Consortes, que foi indicado no Prêmio Soriano, em Porto Alegre e também apresentamos em público. O Rafael é um músico bastante sério e eu espero que ele consiga receber o merecido apoio para realizar os projetos dele. . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti